Seja bem-vindo a mais um vídeo. E o vídeo de hoje, rapaziada, nós vamos mostrar aqui para vocês. Nós estamos aqui no povoado São Miguel e vamos fazer um vídeo de rua mostrando também o nosso amigo Martiliano, que é aqui de São Miguel, né? Gente, lembrando que nós temos o apoio aí de Everaldo Nacionais Importados, tudo de importado de primeira qualidade pelo menor preço da cidade, né? Everaldo Nacionais Importados fica localizado ali no fundo do relógio municipal na cidade de Propriácio. E lembrando também que temos o apoio de Roberto da Verdura, vendendo verdura pelo melhor preço da cidade, ali no comércio da cidade. Lembrando também que temos o apoio da comercial Sede São João, que fica localizada na galeria do 12 Tênis Clube de Propriá, né? Isso, nosso amigo Nandinho em família. E sexta e sábado ele está ali na frente do 12 Tênis Clube, né? Ali na porta. E lembrando também que temos o apoio de ex do equipamento para panificação, né? Nosso amigo Cícero dos Santos, né? Ele vende cilindro, massa modeladora e o que mais, Jota? Assadeira, bandeja. Assadeira, bandeja. Forno. Forno. E outros produtos de panificação. Pronto. É só entrar em contato com ele pelo telefone 919-9916-6351 ou 8144-6560. Repetindo, 919-9916-6351 ou 8144-6560, né? Isso, gente. É só falar com o nosso amigo Jipe lá no Pará. É isso, no Pará? É. É, rapaz. O cara é forte. Propiaense, né? Isso. Mandando forte abraço ao filho dele. David. David, né? Também, né? E lembrando, temos o apoio de Hamilton Cardoso, José Ailton Nunes, Luciano Silva Santos, Adriano Soares, né? Fátima Santos, Francisco Santos, José Ferreira, José Carlos da Sapataria, José Carlos Santos Lima, Marcelo Laneracaju, Rivaldo, José Cícero e Maria Alves, Germane Helena, Carlos Barbosa, nosso amigo Dantas e também Edivan e Antônio Barbosa e Antônio Santos, né? Então, rapaziada, esses são os nossos apoiadores aqui do nosso canal Afrânio Barbosa e hoje nós vamos mostrar um vídeo de rua aqui no povoado São Miguel, né? Vamos mudar nossa câmera e vamos iniciar. Chega de tanta conversa, né, Afrânio? É isso aí. Surgente. Bom dia, boa tarde, boa noite, Jota. Como está você? Bom dia, boa tarde, boa noite, madrugada. Hoje nós estamos aqui no povoado São Miguel. Vamos mostrar uma rua aqui de São Miguel, né? Já mostramos feira. Vemos feira de feira de cemitério, né? Nós estamos aqui em um grande beneficiamento de arroz. Esse aqui não é beneficiamento, esse aqui é só para secar o arroz. Tanto seca na estufa como seca ali no par. Mas não vamos mostrar não, nós não temos permissão, né, Jota? Estamos aqui só por causa da sombra, né? Estou só falando, né? E o nosso fixo é o 79988597174. E estou bem, chega de bra 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 e vamos embora. Vamos embora, né, Jota? Vamos embora. É, vamos embora, gente. Vim de rua, né? E o calor está demais, né? É, calor está quente aqui no povoado São Miguel, né? Ô, negócio quente danado, né, Jota? Rapaz, eu vou dizer, está muito quente por aqui hoje, viu? Calorão, quero ver qual dia vai cair água, né, Jota? É, ó, nesse calorão, para vocês que é coroa, não morar demais com o Jota. Tem que tomar muita água de alho, muita água de limão, né, Jota? É verdade. Chazinho, né? É, gente, né? Se fortalecendo o chazinho, né? Gostoso e maravilhoso. Chazinho de hortelã também. De bordo, né? É, rapaz. Vamos saber o nome dessa rua aqui, de Miguel. É, vamos saber o nome da rua aí, né? É verdade. É, rua é essa que a gente vai mostrar, né? Rua do povoado São Miguel. Rua do povoado São Miguel. São Miguel aqui tem nosso amigo Martiliano, né? Isso. Pessoal, quero fazer um pequeno comentário aí. É, a gente fala a verdade mesmo, olha. A gente dá... Nós somos o quê? Da segunda ou terceira idade? Quem? Nós somos da terceira idade, já tem uns cinquenta Jota. É, né? Né? É um negócio sério que nós estamos falando, olha. Sempre tome chá. Chá é bom. É. Tanto chá de limão, como chá de babatimã, quinaquina, né? É, jatobá, né? Tá com a missão de cidrena. Um chazinho é bom, né? Às vezes você recebe uma gripe. A gripe não vai com aquela força avançar muito. Porque você está protegido. Isso, é. Com aquele chá. Sempre eu gosto de tomar um chazinho de madrugada. Eu também gosto, Jato, né? Eu não abandono uma água com limão. Todos os dias eu tomo um litro e meio. Né? É... Mastigar um cravozinho que é bom também. Né? Um chá de alho, essas coisinhas. E é o médico também, né? É verdade. Pra você, o médico, fazer um exame de sangue. Pra ver como é que está seu sangue. Aurina, fezes. Check-up geral, né? Eu não sabia que o Papa estava em São Miguel, não. Ele lá. Quem? O Papa ali, né, rapaz? É... Vamos saber o nome dessa rua, né, Jota? Vamos saber que rua é essa. Nós estamos andando aqui. Que rua é essa aqui, né? Um povoado de São Miguel. Essa aqui, pelo jeito, é um beneficiamento de arroz. É. Faz parte dali, né? É verdade, aí. É. É, faz parte daquilo ali, aí. É, faz parte daquilo ali, gente. Olha, está vendo aí? Né? É verdade. É, não é isso? Vamos ver o nome dessa rua aqui. Na frente, né, se pegar mais informação. Porque devia ter um nome nas esquinas, né, Jota? O nome, uma letra, né? O nome da rua? Vamos embora, Jota. Rua A. Rua A. Conjunto. Conjunto o quê? Antônio dos Santos. Conjunto Antônio dos Santos. Né? Antônio dos Santos, né? Aqui no povoado de São Miguel, né? Onde a gente está hoje. Rapaziada, é assim. É o seguinte, né? A gente, quando chega na rua, o povo olha, ri e tal, né? Às vezes... Muitas vezes... Quem é aqueles doidos ali, né, rapaz? Vá lá no canal, a frente do Barbosa, você vê quem é os doidos. Né, Jota? Vá lá e se inscreva no canal, você vê, né, Jota? Canal oficial do YouTube. A gente faz história de propiar, né, Jota? Jota, história de propiar, né, Jota? Isso, que legal, né? História de propiar, batendo aqui a rua. São Miguel. São Miguel, né? Ih, rapaz, que bom, né? Que bom, né? Os sonzinhos aí saindo baixinho. Quando a gente escuta, mas não dá direito autorizar isso pra gente. Isso, Jota, aí, pare que eu tô gravando com o celular, não é com a câmera. O celular capita o som mais baixo um pouco, né? É. É, vamos embora. É isso aí. Vamos desviar, né, Jota? Desviar. Modo som. Vamos sair aqui em outra rua. Epa, vamos entrando aqui em outra. São Miguel. São Miguel. É verdade. Onde a gente vai andando. Né, Jota? Epa, Jota, ó. Jota. Jota, agora eu tô vendo aqui a caixa d'água que meu amigo Normando Santa Rosa mostrou aqui. É, rapaz. É aqui, verdade, gente. Cadê a escada aqui da caixa d'água, ó. Ó. Epa, rapaz. A caixa d'água, Jota. Rapaz. Não tá ativa não, né? É? Eu acho que não funciona. Funciona essa caixa d'água. Funciona, é, né? Funciona? Funciona, rapaz. Rapaz, ó. Funciona. Oxe. Olha a bichona aqui. Meu amigo Normando. Tô aqui, viu, também, na caixa d'água, viu? Eita, rapaz. Não tem a escadinha, não tem nada, Jota. Eita, meu Deus do céu. Só Deus na causa, né? Funciona. Funciona. Jota, tem som, tem som, Jota. Vamos embora. Tem som. Jota, tem som. Ele parece com o Noca, Jota. Parece com o Noca, né? É, parece com o Noca. Isso aqui, olha. Eu sabia não, que era de Renato de Janão. Olha aqui, olha. Pra vender aqui, gente, você quer comprar aqui, nosso amigo Renato, né? Olha aí. Ei, rapaz, que bom, né? Onde a gente tá hoje aqui. Aqui é a Rua B que nós estávamos. Rua B, né? É, Rua B. Antônio Santos, né? É, a outra era Antônio Santos, onde nós estávamos, né? É verdade. É, o conjunto Antônio Santos, né, rapaz? É verdade. Isso, é aqui. A gente não passou por aqui, não, Jota? Foi? A gente passou, não? Não, né? Não. Então, é isso aí, rapaziada, né? Olha aqui. Vai entrar mais outro beco, Jota? Outro beco por aqui. Oxe! Que negócio é esse, Jota? Entra beco e sai beco, hein? Entra beco e sai beco. Eita beca, nós estamos aqui no povoado São Miguel, gente. Olha onde a gente está hoje aqui. Na época de Xanjão, aqui, o Luiz Gonzaga D, né? É. Um tourozinho para plantar o milho, né? Jota, o que é aquilo ali, Jota? É pimentão, é? Não, rapaz. Aquilo que serve para emagrecer. Berigela? Berigela. Não, pé de berigela. Nunca vi, gente, com pé de berigela. Porque ela está passada. É, amarelinha ali está passada já. Pé de berigela, né? Descobri aqui no povoado São Miguel, né? É. Isso. Proibido jogar milho, feijãozinho nascendo por aqui. E, rapaz, ali a rua que a gente estava ali. Noizinho ali virou ali por causa do som, né, Jota? É. E aqui, Jota? Vamos sair na onde? Bora por aqui. Oxente. Oh, meu Deus, né? É. Gostei do modelinho da casa aqui, viu? É uma velazinha, né? É. A casa ainda antigazinha, né? É, rapaz. Gostei. Vou pegar ela daqui de lado, Jota. Gostei de ver o modelo. Jota, nós estamos aqui dentro da onde? Olha, rapaz, olha. Rua aqui. Numa rua? É do conjunto. É do conjunto. E sai na onde aqui? Oi? Vai sair na onde? Olha onde vai sair. Na rua principal, é? Rua principal. Ixi, um pé de pinha, né? Na igreja aqui. É, rapaz. Vamos embora, né? É, rapaz. Nós estamos andando em cada... Em cada biboca hoje, né, rapaz? É, quem sabe é Martiliano aqui, né? É, Martiliano, rapaz. Martiliano é quem conhece isso aqui tudo, né? Meu amigo Martiliano. Forte abraço. Pra você. Povoado São Miguel. Povoado São Miguel. Onde a gente está andando hoje. Canal Afrânio Barbosa do YouTube, né? É isso, Jota? É, é. Aqui é na rua principal que a gente está saindo, já? Principal, já estamos nela. Já estamos nela, já? Já. Deixa eu ver. Eita, rapaz. O som rolando, Jota. Não pode rolar som, Jota. Eita, meu Deus do céu. Não tem... Tem que... É. Eita, meu Deus do céu. Ah, é o som da igreja, né? É, é o som da igreja, né? Olha. Aqui é do 10, né, Jota? Atenção, Dezo. Atenção, Dezo. Olha aqui. Cano furado. Dezo, vamos tomar a trope de dente sobre isso aqui, aí. Está vendo aí? Isso. Vamos aí, né? Vai mostrar aí o vídeo ou não? Não, não vai mostrar não. O pessoal está na missa, né, Jota? Vamos embora aqui. A gente já mostrou isso aqui. É, vamos na frente. Vamos encerrar esse vídeo. Né? Por aqui, né, Jota? Vamos encerrar o vídeo. Vamos encerrar aquele pé de pau. É, ele bate o pé de pau aí, na sombrazinha. Olha aqui, rapaziada. Aí, a igreja ali. Vou mostrar aqui a igreja, né? Aqui no povoado São Miguel, né? E nós vamos finalizar o nosso vídeo por aqui, né, Jota? Vamos encerrar ele aqui. Porque aqui nós já vamos finalizar um pequeno vídeo. Vídeo curtinho, né, Jota? É, de rua aqui do povoado São Miguel. É isso aí, pessoal. Inscreva o nosso canal, dá likezinho, compartilha. O nosso vídeo já é o 79988597174. Manda um abraço a Anuca e Lula. Deus abençoe a todos. Sim, Jota. E vamos pedir para o pessoal também comentar nos nossos vídeos, né? Comente nos nossos vídeos também, dá um likezinho, né? Isso. Comente, gente. Faça um comentário. Aquele que verifique sua inscrição, né? Como sempre, verificar se está correto, se não está. E poder nos ajudar, nos ajude também aí. Porque nós estamos aí batalhando, né? Conseguindo aí, lutando todos os dias para colocar vídeo todos os dias mais uma vez. Essa é batalha. A batalha não é pequena, a batalha é grande, né, Jota? É isso aí, pessoal. Deus abençoe a todos e tchau!